Você tem uma visão de várias partes de Paris e é de graça, o Centro Pompendô. Você vê os prédios lá na frente da Defensa. Você vê os prédios lá na frente da Defensa. Você vê os prédios lá na frente da Defensa. Você vê os prédios lá na frente da Defensa. Você vê os prédios lá na frente da Defensa. Você vê os prédios lá na frente da Defensa. Você vê os prédios lá na frente da Defensa. Isso aqui chama Centro Jorge Pompendô. Eu vou virar a câmera e vou mostrar a livraria para vocês. Gente, esse complexo cultural foi nomeado a partir do Jorge Pompendô, que foi um presidente da França entre 1969 e 1974. Foi ele que encomendou essa construção. teve muita controvérsia na época, porque ela é muito moderna, mas é lindo. Agora está saindo sol. Cheguei aqui debaixo de uma garoa. São várias exposições aqui. Tem várias galerias. Tem um café ali em cima. É um lugar bem legal. É um centro cultural, né? Bem bacana. E hoje é 25 de dezembro e está aberto. Então é uma boa dica. Se você estiver aqui em Paris em dezembro, geralmente é 25 de dezembro, tudo está fechado. E hoje aqui está aberto. 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 I need something fast, I need something to last Give satisfaction, no Help me, grab his right arm Help me, I'll take the left Oh, help me, help me Oh, help me, help me Gente, o bacana aqui do Centre Pompidou Que ele não tem somente as exposições pagas Que são exposições itinerantes Cada mês é uma exposição diferente De quadros, esculturas, etc Tem também exposições gratuitas Até o final desse vídeo vocês vão ver uma exposição Que eu estive, que ficava no subsolo Aqui no Centre Pompidou Que fica o Museu Nacional de Arte Moderna E também a Biblioteca Pública de Informação Nessa biblioteca você vai encontrar muitos livros Com vários idiomas, de vários países Muitas revistas, jornais A internet é gratuita Então, assim, é um passeio imperdível aqui em Paris E você vê, né? Hoje é 25 de dezembro 99% dos locais turísticos estão fechados E hoje é feriado Mas o Centre Pompidou está aberto Então, assim, é um passeio bem bacana Porque tem loja de literatura, arte Além dessa vista maravilhosa de Paris E é gratuito Os toaletes aqui ficam também no subsolo Você desce um rolo de escada rolante Ou tem um elevador também Tá bom? Não, não, não Eu quero que saia aqui Ei, todas essas notías Dizem-me Onde está elas usadas Dizem-me Tchau, tchau. 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 Gente, aqui é um lugar super legal de vocês virem para ver Paris Dual, porque aqui você tem uma visão de várias partes de Paris e é de graça, o centro Pompendô, está vendo? É bem legal, hoje estava um dia nublado, agora abriu um pouquinho, por aqui você vê a Torre Eiffel, você vê um monte de coisa e se você não for nas exposições, você não paga nada para ter essa vista aqui, entende? É bem legal, está meio cheio aqui hoje, né? Mas você vê igrejas, você vê os telhados, você vê as casas, você vê essa quequera aqui, dá para ver a Igreja de São Suplício ali na frente, dá para ver a Torre Montparnasse, dá para ver muita coisa legal. Então, assim, eu recomendo aqui porque é de graça. Não é tão alto, né? Que a melhor vista de Paris, eu acho, que é no rooftop da Lafayette, que eu já filmei, tem vários vídeos aqui no canal. Eu vou virar a câmera para vocês terem uma noção de como que é a vista. É bem tranquilo, tem elevador para quem tem mobilidade reduzida e tem escada rolante. Eu vou virar a câmera para vocês verem. Eu vou virar a câmera, eu vou virar a câmera, eu vou virar a câmera. Eu vou virar a câmera, eu vou virar a câmera, eu vou virar a câmera. Eu vou virar a câmera, eu vou virar a câmera. I bought you everything we never questioned All this time I waited For a season where everything felt right All the different phases And the reasons to make it all worthwhile My best kept secret is I never loved you quite enough There in the moment, in my white dress An overwhelming second of regret I'm driving on a freeway With no exit signs There's no control I'm driving on a freeway 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 I'm driving on a freeway